Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do Raquel Djalvani Almeida, ele que está aí na Corrêa do Parque das Palmeiras. Já se apresentou hoje aí nas duas senhas, ele estava aí na chamada da categoria aberta, Porto do Futuro e Profissional Light. E o Djalvani que já nas duas senhas não teve aproveitamento, o Boi aí levantou aí no segundo cal, né? E os fãs do Djalvani e do Rei Big Dog estão na expectativa grande, né? Porque o Djalvani levou o Rei Big Dog para o Parque das Palmeiras. Só que na corrida aí do Bem Mais, na final do Campeão dos Campeões, foi anunciado que aquelas carreiras seriam as últimas do Djalvani no cavalo Rei Big Dog. Ele seria aposentado, né? Só que o Djalvani foi lá para o Parque das Palmeiras e os fãs estão na expectativa muito grande, né? Porque o Djalvani está representando agora o ARWS e a Betvig. Só que são para correr o Portal, não tem? Aí será se o Rei e o Djalvani irão se apresentar aí na corrida do Parque das Palmeiras, né? Ou vai se apresentar aí nos animais do ARWS mesmo. Ou também porque essa é a última corrida, né? É uma das maiores, a última aí do ano. E ano que vem o Portal só começa lá para Fevereiro. Aí o Djalvani pode ter levado o Rei Big Dog para a corrida do Parque das Palmeiras. Porque aí depois da corrida ele vai descer para casa, né? Vai descer para Zé Doca, no Maranhão. E o cavalo e ele vão para o mesmo lugar, né? Mesma cidade. E aí pode o Djalvani ter levado o Rei já para de lá, já descer tudo junto, né? Ou também possa ser que o Djalvani irá se apresentar aí no Profissional, que vai ter a categoria aí, a categoria normal, né? Para ele se apresentar aí no Rei Big Dog. E é isso aí, galera. Vamos dar uma esperada, né? Para ver quais são os animais que o Djalvani irá se apresentar. Se vai ser no Rei Big Dog mesmo ou vai ser nos animais do ARWS, né? E é isso aí, Vakirama. Vamos dar uma finalizada aqui no vídeo. Agradeço a cada um de vocês por vir nos acompanhando. Valeu. Tamo junto e é nóis. Qualquer novidade, a gente está atualizando aqui. A todos vocês.